Bomba, bomba, bomba no São Paulo hein galera, Narra Obustos pode integrar ao elenco Tricolor. Já tenho essa informação, quero trazer ela pra vocês, é urgente, é notícia de última hora. Só antes gostaria muito de pedir o seu like, sua inscrição nos ajuda e nos motiva demais, demais galera. Olha aí, Narra Obustos ou Grupo City acabou de aceitar a proposta do São Paulo por empréstimo de Narra Obustos. Com uma condição, o São Paulo terá a obrigação de compra desse negócio. Então está a muitos, poucos detalhes aí pra que esse jogador seja integrado ao Tricolor Paulista. Galera, então uma boa notícia hein, esperem em próximas horas aí Narra Obustos pode ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O reforço que o Rogério Sene tanto pede e tanto quer no nosso Tricolor Paulista. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, que vocês possam ter um domingo abençoado pelo nosso Senhor. Que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Bomba, bomba, bomba no São Paulo. É no Papo de São Paulinho, abraço, tamo junto.